Estamos de volta, são 11 horas e 18 minutos, você que tá aí do outro lado, muito obrigada pela audiência, chegou a hora, chegou a hora de conhecer mais uma dupla de lutadores do Rei da Selva Combat 4ª edição, solta a vinheta, Cristiano! Rei da Selva Combat 4 E o negócio começou do início, assim, só uma mandezinha, agora tá uma pancadaria geral, vem aqui comigo, Carlinhos, que a gente vai conhecer a primeira lutadora de hoje, é a Carol, Carol, tudo bem, Carol? Tudo bom. Você se lembra desse rosto? Carol já esteve aqui no programa antes, que ela conseguiu se defender aí de uma luta louca aí, que tentaram te roubar, né, Carol? A gente não pode te ver sem comentar esse episódio, Carol, não tem jeito, tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Qual é a tua especialidade, Carol? A tua especialidade é o Jiu-Jitsu. Treina todo dia? Jiu-Jitsu, Submission é uma especialidade, todo dia. Jiu-Jitsu e Submission? Isso. Como é que é o Submission? É o Jiu-Jitsu sem kimono, o mais conhecido assim, é praticamente... Fica mais fácil pra poder lá na hora que dá no... É, não tem pano, você... Jiu-Jitsu, a pegada é no pano, no Submission é nas juntas, é diferente, é na junta, é igual, só que é na junta, isso. Tu bela, no punho, quebrar, tirar do lugar, deslocar, 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 deslocar o joelho... É, porque o Jiu-Jitsu tem um pano, você pode pegar no pano ali. E aí não, tem que pegar direto no braço, no perna? Não, não pode pegar na roupa. É, braço, perna, pegar na roupa. O que você tá lutando? Jiu-Jitsu já faz sete anos. Sete anos de luta. É. Já consegue até se defender, minha gente. Isso aqui não é fraca, não. Eu vou ali com a Maiana, rapidinho ali, ó, você que tá acompanhando a gente, a gente vai pular, Carol, e vai falar aqui com a Maiana. Tudo bom? Tudo bem. Qual é a tua especialidade? Maiana Kelly, representante da academia. Eu sou, eu venho do MMA já direto, então eu sou a mistura das artes, né? Eu, tanto boxe, quanto Muay Thai, quanto Jiu-Jitsu, então a minha especialidade é realmente MMA. Luta tudo, mistura tudo na hora? É, tudo mistura. Quantas horas por dia você luta? Eu treino quatro horas pela manhã e uma hora e meia à noite. Cinco horas por dia, cinco horas e meia, quase seis horas de luta. Bem profissional. Todos os dias? Todos os dias. Sete dias na semana? Sete dias na semana. Não tem nem um domingo descansa nem nada? Domingo, obrigatoriamente, tem que estar descansando. Eu gostaria até de comer um pouco. Só porque te obrigam, né? É, porque me obrigam. Porque se não tem, descansava, né, Maiana? Verdade. Venha pra cá. E eu vou conversar com o Diogo, que tá aqui no meio e vai falar pra gente como é que tá sendo a preparação aí dessa dupla que esse ano tem essa inovação aí, que é a participação das meninas lá na luta do Rei da Seba. Vai um pouquinho pra lá, Diogo, tá tudo bem? Tá tudo ótimo, Márcia. E realmente, a primeira luta feminina do Rei da Seba é pra definir quem vai ser a Rainha da Seba. Certa manhã ela quer, hein? Porque até então era só rei, né? É, até então só era rei e agora precisa de uma rainha, né, pra cuidar desses reis todos aí. Ixi Maria. Então é isso. Eu acho que elas vão fazer bonito, viu? Vão, vão com certeza. A Carol também, ela já é muito conhecida nas artes marciais, né, por causa do jiu-jitsu. Ela vem do jiu-jitsu, então a gente já conhece ela de algum tempo, certo? E ela vem treinando também, já querendo muito essa oportunidade de estrear no MMA. E a Maiana já é uma figurinha já do MMA mesmo, que já é oriunda, né? Ela é treinada... E prepara especificamente para o MMA. Especificamente para o MMA, treinada pelo Mércio Cristiano Carioca, uma equipe renomada de MMA aqui na Top Life, já querendo essa oportunidade também no Rei da Seba. E nada melhor do que fazer essa luta, né? Que é a única, né? Você que tá aí do outro lado, eu tô sabendo que é a única luta feminina do evento, que é pra dar uma aliviada geral aí, mas eu tô desconfiada que o negócio vai ser pesado, viu? Porque essas duas aqui não são fracas, não. Que esse ano traz aí, o evento vai acontecer lá na Quadra da Aparecida, que tá toda climatizada, já preparada, só quem vai suar são os competidores. É, exatamente. Só os competidores que vão suar. A Quadra da Aparecida, eu costumo falar que ela costuma abrigar os eventos de MMA, principalmente o nosso evento. A nossa primeira edição e a nossa segunda já aconteceram lá e foi um sucesso. Então, nessa quarta edição, nós voltamos pra lá e ela tá climatizada, ela tem uma estrutura adequada, vamos ter um estacionamento na frente pra 500 carros. Então, ou seja, quem for vai estar bem acomodado, entendeu? Como é que estão as vendas dos ingressos? É, os ingressos estão sendo vendidos na Asia Shopping, né? Na Asia Fashion. Na Asia Fashion, na Amazonas Shopping e também na Amazonas Esportes, na Constantino Nery. E as vendas estão ótimas, a gente tá muito satisfeito. Como sempre, né? É, exatamente. Tá tendo muita satisfação nossa, né, por parte das vendas, porque elas estão sendo bem procuradas. Olha aí, o Show de Bola é o Rei da Selva Combat, quarta edição. Tudo, pois é, acabei conversando com elas sobre o peso das meninas. O peso vai acontecer, a pesagem vai acontecer um dia antes, não é isso, Diogo? É, exatamente. A pesagem vai acontecer um dia antes, a gente está defendendo o local ainda, vamos estar divulgando. Que a gente também acompanha, porque no ano passado nós também acompanhamos a pesagem, né? Exatamente. Vamos divulgar o local direitinho pra que as pessoas, né, que curtem, possam acompanhar. E, realmente, a pesagem, elas vão estar na categoria até 61 quilos, então elas já estão na perda de peso também, assim como os homens, né? Mas já vem fazendo um trabalho. É um sacrifício. É um sacrifício, tem que fechar a boca. Olha, se eu estiver lá cobrindo, que a gente cobriu a pesagem, eu cobri a pesagem do ano passado, os meninos estavam lá, dentro do peso direitinho. Agora, a mulherada deve ser fácil pra perder peso, que é uma dificuldade. Olha só, gente, Diogo, fica aí, foi a terceira edição, foi esse ano, foi realmente, a pessoa não perde até a noção de tempo, já pensou. Diogo, fica aqui, porque a gente vai ter encarada, eu vou voltar ali com a Mayana, que o vídeo dela tá ok, você que tá aí do outro lado vai acompanhar agora como é que tá sendo a preparação dela. Como é que tá teu peso? Eu tô dentro do... A dela, essa é a única oportunidade que a gente pode perguntar da mulher como é que tá o peso, né? Como é que tá? Eu tô dentro da expectativa pra essa semana que vai entrar, só faltar a desidratação, tá tudo como meus professores programaram, então, sexta-feira, dia 28, eu estarei pesando a categoria do 61, que é o galo, e eu vou bater o peso. Eita, vamos ver agora como é que tá a preparação da Mayana, olha aqui. A preparação é muito forte, né? Ainda mais essa categoria que é 61, eu me mantenho sempre nos 70 quilos pra eu descer pro 61, então eu já tô chegando na metade, tô na parte da... pra chegar na parte de desidratar já, mas eu costumo dizer sempre que o treino é a parte mais difícil da luta, porque é onde se machuca, é onde a gente cansa, é onde acontece tudo. A hora da luta pra mim é a diversão, então eu encaro assim. Então, a Mayana vem bastante confiante, né? Não é mais minha estreia, mas eu encaro que luta é luta, tá? Não me vejo como favorita, eu sei que assim como eu tô treinando, o Charal também tá treinando, e nós vamos fazer... o que eu desejo é fazer uma luta bonita pro público que vai tá no Rei da Selva, pra mostrar que a mulherada aqui luta mesmo, e luta bonito, sabe fazer, sabe treinar, sabe competir. Então, que nós possamos levar isso pro público que vai tá lá. Todo mundo só comenta, eu não conheço, eu nunca, eu nunca vi lutando, porque eu nunca lutei jiu-jitsu, apesar de treinar, eu nunca lutei, mas eu nunca vi nenhum campeonato ela lutando aqui, mas assim, eu quero dizer pra ela que tudo se fala de Charal, só que ela imobilizou um assaltante, eu quero dizer pra ela, o assaltante não tava treinando, eu tô, eu tô treinando, e que ela esteja também preparada, porque eu vou entrar pra ganhar, porque esse título da Rainha da Selva é meu. Tá fazendo um trabalho bem árduo com ela, né, preparou bem pra essa gente, tá se preparando ainda, né, só essas duas semanas aí, e finais, eu só afiar aí a técnica dela, a estratégia, tudo a gente tá baseado na lutadora, na adversária dele. Um dos grandes eventos de Manaus, eu quando tava no Japão, eu via pela televisão, pelos sites, tudo mais, e via, assim, o quanto a gente necessita de um evento que tem essa repercussão no Brasil inteiro, né, isso é importante pros atletas aqui, é importante ele estar lutando com os adversários, mostrando o que é o trabalho com a Amazônia, o nome é do Amazonas, é verdade, né, a gente tem grandes talentos, e a gente tem aí importado pras outras academias, e o meu sonho é um dia ver as academias daqui, importando seus objetos de valores, que são nossos atletas. Eita, o treinamento é pesado, e ela realmente falou uma coisa aqui, muito certa, a Carol tá ali ouvindo a gente, o assaltante não tava treinando, não tava, porque quem treina, quem leva o esporte a sério, não vira assaltante, né? Verdade. Aí não tem como virar assaltante, né, Kelly? E aí, tá então na expectativa? Tá tudo certo, o treinamento tá todo como nós programamos desde o início, e pra mim, como eu sempre disse, o treino, pra mim, é a parte mais difícil da luta, né, na luta é mais a diversão, é no treino que a gente se machuca, é no treino que a gente erra, é no treino que a gente conserta, tem a baixa de peso, tem que enfrentar tudo isso, então, a luta é a grande diversão da noite, na minha opinião é assim. Mas eu... Pra te lutar é divertido. É divertido pra mim. É descontração. Isso, pra mim começou como um hobby, né, eu comecei com a parte da estética mesmo, como muitas mulheres hoje na academia entram pra fazer Muay Thai, Jiu Jitsu, e fui gostando daquilo, e fui virando profissional. Fui pegando o incentivo do Adriano Martins, da esposa dele. Ah, isso que eu ia falar agora. Vocês viram a covardia que me deixaram ali na filmagem? Bateu, né? Ele deixou. Ela tá dizendo, o Adriano Martins é lutador do UFC, ela tava lá com ele, e ela disse assim, bateu nele, e ele deixou que eu batesse nele, né? Pra ficar bonitinho. Pra ficar bonitinho, né? Isso. Ok, obrigada. Fica aqui porque vai ter encarada ainda. Tá, tudo bem. Agora você que tá aí do outro lado, olha só, vou lá com a Carol. E o Diogo aqui atrás esperando. Fica aí, Diogo. Vamos lá com a Carol agora. A Carol tá aqui, a que bateu no assaltante. Não tava treinado mesmo, né, Carol? Se tivesse a rolar um dor lá, vamos pra cada um. Fala nada não agora, pera aí. Você que tá aí do outro lado, vambora ver aqui, eu quero ver o que foi que a Carol falou no vídeo dela. Coloca aqui. Treino de MMA, treino de jiu-jitsu, treino de submission, manopla. E eu jiu-jitsu procurando treinar outro horário, pra não atrapalhar o treino do MMA, pra melhorar do rendimento. E é basicamente isso. Tarde, treino de MMA. E à noite, treino de submission com um pouco de jiu-jitsu. Um evento ótimo, entendeu, pra divulgação. Um evento de uma boa oportunidade pra divulgar não só os bons atletes que tem masculino na turma na alma, mas também feminino. Porque a primeira vez que tá vendo divulgação em redação de feminino, coisa que não é comum você ver em outros eventos grandes, que agora que tá começando, não é à toa conhece que você começou um dia desse, não faz muito tempo, começou. Então é uma oportunidade pra você crescer e é uma oportunidade que graças a Deus deu pra mim. Se eu ver uma oportunidade que eu possa finalizar, eu vou finalizar. Se eu ver uma oportunidade, uma oportunidade que eu possa fazer um knockdown ali, alguma coisa do tipo, fazer a pessoa desmarar, fazer uma finalização, que a gente chama no jiu-jitsu de bodar, eu vou fazer isso, entendeu. Então ou vai pro boxe ou vai pro chão no jiu-jitsu, um dos dois. Quem tá aí me assistindo, quem quiser ir, eu convido, porque eu tenho certeza que eu comecei uma ótima luta. Primeira luta do Rio da Céu com o menino, o Karol Karol vai tá lá, entendeu. Eu espero que vocês gostem da minha luta. E pra ti, Maiana, eu tô aqui treinando, espero que você também esteja treinando, porque eu tô preparada, espero que você também esteja. A Karol, ela é uma planta de sol do Rio da Céu com o menino, mas tem um minuto aduante, ela tem um tempo em cima. A Karol agora tá fazendo a parte de perto de peso, pra que a gente tem um dia da luta e consiga fazer o trabalho que a gente pretende pra ganhar da adversária. Eita, não, é uma desafiando a outra, a onda aqui. Karol, é especialista em jiu-jitsu, sempre treinou jiu-jitsu a vida inteira, ao contrário lá da Maiana, que ela sempre treinou várias lutas, né. Você acha que isso pode ser uma dificuldade? Não, não, em nenhum momento eu achei que isso podia ser uma dificuldade, porque o boxe, eu já vinha treinando já fazia mais ou menos um ano, só que o jiu-jitsu sempre foi uma especialidade, ou seja, como ela mesmo disse, várias lutas, ela tá dizendo, multimarcials lutas, né, envolvidas no MMA, ou seja, jiu-jitsu, sub-micho, é boxe, é maitai. Tá se preparando em todos os aspectos. Se eu tô preparada no jiu-jitsu, eu tô me preparando em cima também. Tá preparada pro boxe aqui em cima, em cima e embaixo também. É que tu arrebenta. Não tem problema, hein. E o peso tá ok? Tá em processo? Não, tá faltando só uns 2 quilinhos, mas isso daí, uma semana bate tranquila. Vixi, a gente já pegou homem aqui com 10 quilos pra perder, a mulher tá faltando 2 quilos já, meu irmão, é fácil. Mas eu vim de 21 quilos pra perder. Nesse período, nesse processo pra participar do Rei da Selva, já perdeu 18 quilos, 19 quilos, faltam 2. Faltam 2. Ah, beleza, meu irmão. Se a mulher consegue perder 18 quilos, meu irmão, pra perder 2 quilos é moleza, é garapa. Vem aqui comigo rapidinho, Carlinho Diogo, e essa mulherada vai dar trabalho, hein, Diogo? É, realmente vai dar trabalho mesmo, vai dar, na verdade, um show lá de MMA, dia 29 de novembro. Eu fico pensando, só no meu olho roxo, eu fico pensando, eu vou fazer um bai thai, um boxe, mas como é que eu vou vir trabalhar no outro dia com o olho roxo? Fica roxo. Fica não, fica não, fica não. Bate na barriga, né? A barriga vai ficar trincada. Vai ficar, né? Pode socar. Vem cá, Kelly, vem cá, Carol, que a gente vai agora fazer a encarada aqui, aqui no MEC, ó, a gente vai fazer a encarada com vocês duas aqui, pode vir aqui pra frente que ela é aí. Faz a encarada, meu caboclo, que a gente vai pro intervalo e já já a gente tá de volta.